Estou aqui com a Marília, que está lançando o seu primeiro livro, o Fagulhas. E não é à toa que estamos no Parque dos Macaquinhos, pois dentro deste livro existe uma crônica sobre este local. Marília, conta um pouco mais sobre o que conta essa crônica. Essa crônica é intitulada Pela Última Vez, porque acontece, um fato que me impressiona é que muitas vezes nós fazemos as coisas pela última vez e não sabemos. Mas a crônica Pela Última Vez tem uma história muito curiosa, bonita e divertida, além das diversas lembranças que Marília tem do local. Eu lembro com muito carinho desse parque, são fagulhas, lembranças, centelhas da minha infância. Eu vim aqui sempre com o meu pai, geralmente aos domingos à tarde, e existia algo mágico, especial, que hoje infelizmente não tem mais. Mas havia um lago, dentro deste lago uma ilha, e nesta ilha casinhas, e nessas casinhas moravam macaquinhos. Eles eram brincalhões, como todo macaquinho é, e eu vinha com o meu pai e ele trazia balas nos bolsos. E imagina que alegria uma criança de 7, 8 anos, jogar uma bala para o macaquinho, o macaquinho matar a bala no peito, abrir e degustar a balinha, né? Então eu tenho belas lembranças, também depois da juventude, da maturidade, e hoje outra lembrança, fazer essa entrevista aqui no Parque dos Macaquinhos. A nostalgia e a percepção do presente são alguns critérios tomados pela escritora para a decisão do título da obra. Eu denominei fagulhas porque fagulhas, na verdade, é uma metáfora. É uma metáfora que lembra o quê? Lembra pequenas lembranças, brilhos, memórias. E como eu gosto muito de caminhar pelos parques, pela cidade, pelas ruas, observando tudo, às vezes o meu olho pousa assim, algum detalhe, algum mínimo, e aquilo me desperta uma lembrança. Então eu chamaria isso de fagulha, isso que me inspira. E isso me inspira a colocar no papel as minhas lembranças também, as minhas fagulhas. O momento que Marília vive está sendo o único em sua vida, e ela faz questão de convidar todos para o lançamento do livro. Então está sendo tudo muito especial. E para amanhã, então, eu convido para o lançamento amanhã, na Livraria Saraiva, do Shopping Iguatemi, das 10 às 13. Então eu ficarei muito feliz, de novo, com a presença das pessoas que forem lá me abraçar, e tomaram espumbante também. Tudo ainda é muito novo para ela, e a felicidade de ver seu trabalho finalizado é muito grande. Depois de quatro anos trabalhando, essa publicação, ela deve também a alguns amigos e escritores que insistiram para que ela lançasse a obra. Gratidão. De gratidão porque eu, até o início de 2015, eu não esperava publicar. Eu escrevia e guardava. Eu me considerava uma escritora de gaveta, porque eu fiquei muito grata por receber um reconhecimento pelo meu trabalho, acreditaram em mim, e desde então eu estou curtindo, assim, coisas muito especiais. Obrigado. Obrigado.